A boliviana Marcela Martínez era advogada especializada em direito internacional, mas deixou o trabalho para procurar a filha Zarle de 17 anos, que desapareceu em 4 de junho. Ao que tudo indica, a adolescente teria sido capturada por uma rede de tráfico humano. A luta da advogada implica em ameaças de morte através até do celular do filho de 10 anos. É muito cruel que tentem assustar meu filho, mas, por outro lado, a atitude mostra que estamos incomodando e que seguimos no caminho certo. Só vão conseguir que eu me mantenha na luta. As ameaças demonstram que desejam o fim da investigação. Vou continuar até que minha filha volte para casa e esses bandidos estejam na cadeia. Todos os anos, a Bolívia registra mais de 300 desaparecimentos, na maioria entre adolescentes. Para combater o problema, o país criou um grupo para as famílias das vítimas, o primeiro do tipo na Bolívia. Tem mais de um ano que meu filho sumiu. Quero saber o que se passa com ele. Por favor, me ajudem a encontrá-lo. Estou doente. Já não tenho forças. Estou mal de saúde. Já não posso mais. As famílias pedem, entre outros pontos, a simplificação dos processos administrativos. É necessário agilizar a documentação e os promotores não liberam com facilidade as ordens judiciais que nos permitem atuar mais rapidamente. Cada minuto que se passa, o risco só aumenta para um parente desaparecido. Velocidade e meios. Outra desvantagem para as vítimas é a diferença de forças entre os grupos criminosos e a polícia. O crime está vinculado a redes e organizações criminais grandes e poderosas, com força econômica. Eles têm tentáculos gigantescos. A polícia não tem como realizar o trabalho adequado. Não há meios que nos permitam combater esse tipo de delito. Uma recente lei contra o comércio de pessoas anula a prescrição desse tipo de crime e autoriza a polícia a usar agentes infiltrados nas redes de traficantes. As famílias comemoraram a decisão, mesmo que represente apenas um pequeno passo na luta pelos desaparecidos. Não sei se que seria no risco e já lemos manda. ountainация uma receita um